Medo, uma das piores coisas do mundo. E hoje eu vou falar sobre isso, então bota a intro. E aí gente, como vocês estão? Eu quero divulgar um canal chamado Arno. Velho, que canal perfeito. Se inscreva no canal dele para conseguir 1k de inscritos. Ele é mito! Então, medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E vou ter que falar as minhas nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, eu tenho medo de cobra. Por quê? Porque quando você está no mato, você compra uma cobra. E você fica suando frio. Quem assistiu Harry Potter, tem um basilisco gigante. Vocês viram o clipe e o bicho grande. E também tem a cobra do Voldemort. Sim, eu tenho fio de fobia. Bom, vamos para o próximo medo. O segundo medo é de palhaços. Não é por causa do filme It. É por causa do jogo chamado Death Park. Que tem um palhaço. Só que não é um palhaço normal. Velho, olha a cara desse bicho. Velho, eu nem gosto de palhaço. Vamos para o último medo. E o meu último medo é nada mais é que ficar sozinho em casa. Porque você não pode fazer nada. E você tem medo de um estranho invadir a sua casa. E é dia lindo. Can I come in your room? Por que eu fiz isso mesmo? É ruim, por causa que seus pais podem demorar para chegar. Pior coisa de 2020. Oi, gente. Estou aqui no final do vídeo para agradecer uns 200 inscritos. Cara, eu não queria dizer que eu consegui essa meta. Mas, muito obrigado, gente. Vamos tentar conseguir uns 300 inscritos. Estão na fanartis, muito legais. Me segue no Instagram e no Discord. É isso. Falou e fui.